Dragon Ball Spark In Zero acabou de lançar e por isso você não pode ficar pra trás. Nesse vídeo eu vou te mostrar as melhores dicas pra você começar bem no jogo de uma forma simples, mas vai te dar uma boa vantagem. Bora lá! Conhece o seu refúgio de games, onde catalogar o seu backlog é fácil e estiloso, com o registro totalmente automatizado de cada detalhe dos seus jogos. Registre cada um deles de forma personalizada e transforma a sua coleção numa obra-prima. Clica no link da descrição e do comentário fixado e transforma a sua biblioteca ainda hoje. Fá, Talera! Eu sou o Talera e esse daqui é meu primeiro tutorial de Dragon Ball Spark In Zero aqui no canal e vocês podem perceber que tá um pouco lento o jogo, tá um pouco mais feinho. É porque essa daqui é a versão do meu PC que ainda não tá rodando tão bem, mas daqui a pouco os próximos tutoriais vão ser de PlayStation 5, tá bom? Primeira coisa, rapaziada, pra vocês fazerem aqui no Dragon Ball quando vocês estiverem acabado de pegar. Vocês vão vir nas opções e vocês vão remapear os controles de acordo com as suas preferências, tá bom? Vocês vão vir aqui, primeiro de tudo, né? Vocês vão escolher entre controle clássico ou controle padrão, que é o que tem aqui, ó, configuração de esquema de controles. Eu tô jogando com o padrão porque eu acho mais otimizado, mas quem sabe aí na sua opinião você pode achar de repente o clássico melhor, tá? Mas você vem aqui, clica no padrão ou no clássico e troca aí se você quiser. E depois dá pra você mexer aqui na sensibilidade de tudo, dá pra você trocar cada um dos botões se você quiser. E isso daqui pode te ajudar demais porque de repente o jogo veio de uma forma que você não tá se adaptando, de repente ele pede pra você apertar um botão ali que tá difícil de você apertar. Isso daqui vai te ajudar demais na sua gameplay, tá bom? Outra coisa que vai ajudar também é o que vem aqui no finalzinho, né? Que é a acessibilidade, basicamente pra você jogar com assistência ou não dentro das suas partidas, tá? É essa configuração exata que o jogo vai vir e aqui você pode mudar muita coisa de assistência, tá? Eu recomendo deixar como está, mas eu trocaria uma coisa só que é a assistência de guarda, tá bom? Porque o jogo ele vai meio que bloquear sozinho pra você, só que isso daí não é uma coisa boa muitas das vezes, porque às vezes você quer dar um dodge perfeito, tem vezes que em vez de bloquear você quer apertar o bolinha que pode counterar, né? Pode dar um contra-ataque ali. Então só isso eu trocaria e desativaria aqui a assistência de guarda, tá? Eu só faria isso, eu acabei de fazer aqui no meu e vou salvar, tá bom? Tirando isso daqui, pode mexer aqui conforme você quiser, mas eu deixaria dessa forma aqui do semi-assistido, só trocaria a guarda, tá? Agora, caso você tenha comprado a versão Deluxe ou a versão Ultimate, você vai ter aí, se você comprou a Deluxe, um pedido do Shenlong normal, se você comprou a Ultimate, um pedido do Shenlong normal e um pedido do Super Shenlong. A dica que eu dou pra vocês é a seguinte, peçam dinheiro dentro do jogo, tá bom? Porque todo o resto que o Shenlong dá, todo o resto que o Super Shenlong dá, dá pra você conseguir dentro do jogo, tá bom? O que o Shenlong faz, que é um negócio bem interessante, o normal, é passar pra você de alguma fase que você tá travado, tá bom? Ele pode oferecer pra você de passar de alguma fase das Episode Battles pra você, e se você achar interessante, se você tiver muito travado, tá difícil de passar, você pode pedir pra ele. Mas no geral, gente, peçam dinheiro, porque dinheiro compra tudo nesse jogo aqui, tá? Nunca foi tão real a frase de dinheiro comprar tudo, por quê? Os Shenlongs mostram personagem pra você desbloquear, skin pra você desbloquear, aí de resto ele tem títulos, que aí títulos, se você jogar online, pode ser interessante ou não você pegar. Se você pedir tanto pro Shenlong normal, quanto pro Super Shenlong dinheiro, logo no início do game você já vai comprar todos os personagens que tem na loja, tá? Indo aqui na parte da loja, tanto nos personagens quanto das skins, todas as skins que estão aqui dá pra você conseguir com dinheiro, tá bom? E tem algumas skins que estão aqui que custam mais, por exemplo, essa skin de 300 mil. Todas as skins que forem de 300 mil são skins que o Shenlong vai te dar através dos seus pedidos, e são as mesmas skins, tanto do Shenlong normal, quanto do Super Shenlong. Já que elas custam dinheiro, eu não recomendo você pedir elas pro Shenlong, pede dinheiro que eles vão te dar mais dinheiro, e aí você pode comprar o que você quiser, tá bom? Boa parte dos personagens que estão aqui você consegue desbloquear fazendo torneio, fazendo o modo história, fazendo um monte de coisa assim, mas se você quiser desbloquear rápido, pede dinheiro pro Shenlong e já sai comprando aqui vários desses personagens. Tem muita gente que tá me perguntando também como o que desbloqueiam mais personagens aqui na loja, é simplesmente você aumentando o seu nível dentro do jogo, tá? Conforme você vai fazendo o modo história, conforme você vai fazendo torneios, você vai pegando o nível do seu perfil maior, o nível máximo é 20, e a cada nível que você passa vai aparecer uma notificaçãozinha falando que você desbloqueou coisas novas na loja, tá? Pode ser desde personagem, item de habilidade, tudo que tá aqui, ó. Traje, voz, música de fundo, item de estratégia e cartão de jogador. Tudo isso daqui conforme você vai upando de nível, você vai desbloqueando mais coisas pra você comprar, mas o interessante pra você no começo do jogo são os personagens e as skins, por isso que eu falo pra pedir dinheiro pro Shenlong, que é o que você vai usar mais aí dentro do jogo, é o que você vai fazer melhor proveito. Tem muita gente também que fica com dúvida de como personalizar os seus personagens, ou então mexer no cartão de jogador. Só você vem aqui na casa do Mestre Kama, o cartão de jogador tá bem fácil aqui, e pra você mexer em cada um dos personagens, você vem aqui na mesma questão da loja, né, que vai entrar ali na casinha do Mestre Kama e vai pra TV, só que ao invés de a gente escolher a loja que é onde a gente tava, a gente vai em personalizar, tá bom? E daí aqui no personalizar, você mexe aí com cada um dos seus personagens como você quiser. Aí todas as skins que você comprar vão aparecer aqui, como por exemplo o Goku aqui do Polidense, né, que era bônus aqui da versão Ultimate, tá aqui, olha só. Essa daqui é a versão normal do Goku do Super, essa daqui é a versão do bastão do Goku, que inclusive muda o seu ataque ali especial, tá? Agora, antes de você começar a sair por aí no modo história, no modo batalha, coisa do tipo assim, vai no super treinamento aqui do Piccolo, cara, porque é muito importante. Aqui no super treinamento, você vai em treinamento de batalha, tá? Porque ele vai te mostrar muita coisa importante dentro do jogo. Apesar do Sparking Zero ser todo ali o raio-x da série Budokai Tenkashi, eles mudaram muita coisa em relação às batalhas, tá? Então o que eu recomendo você treinar aqui com o Piccolo? Você vem aqui em selecionar tipo de treinamento, aperta quadrado. E daí, cara, você faz esses daqui do iniciante, intermediário, avançado. E em cada um desses três, os tipos de treinamento que eu recomendo são os treinamentos de contra-ataque, treinamentos de defesa e treinamentos de combo, tá? O de combo eu recomendo um pouquinho menos, porque o combo você vai pegando ali ao longo da batalha de uma forma mais fácil. Mas principalmente aqui no iniciante, o de contra-atacar. No intermediário, o de recuperações, né? Que é pra você, quando é jogado pra longe, voltar pra batalha. E aqui no avançado, os de contra-ataque avançado é o que eu recomendo demais. Você fazendo isso daqui no treinamento vai adiantar muito a sua vida, porque eu comecei o jogo sem fazer o treinamento e lá no modo história tinha vezes que eu só ficava apanhando e as outras vezes era só o personagem inimigo que tava batendo, tá? Então vai no Piccolo antes de você começar e se aventurar, principalmente se você nunca jogou Budokai Tenkashi, tá? E mesmo pra quem jogou, também vale a pena você vir aqui no Piccolo, porque vai fazer muita diferença na sua gameplay, tá bom? Continuando aqui o vídeo, eu sei que tem muita gente que não gosta de fazer o modo história, tem muita gente que gosta só de PVP, de coisa do tipo assim, mas o modo história aqui é muito importante você fazer. Por quê? Primeiro, se você é fã do modo história, você tem que fazer pelo menos o modo história do Goku até a saga Saiyajin pra você desbloquear os outros aqui que tem, tá? Eu só não desbloqueei o Jiren aqui, por exemplo, porque eu acredito que pra desbloquear o Jiren você precisa liderar a história do Goku pra você desbloquear a história do Jiren, tá? Mas só de eu ter feito a história do Goku até a saga Saiyajin, eu consegui desbloquear o modo história de mais seis personagens, só ficou faltando o Jiren e isso daí pro modo história é bem legal. Mas mesmo pra você que não gosta do modo história, esse é um dos modos mais fáceis de você ganhar Zeny, que é a moeda do jogo, tá? É uma das formas mais fáceis de você farmar dinheiro dentro do game, dá muito dinheiro, tem batalhas que são mais difíceis sim, mas tem batalhas que são mais fáceis também, então você pode ficar ganhando bastante dinheiro e eu já vou trazer um farm de dinheiro que mostra alguns exploits pra você fazer aqui, né? Algumas dicas ainda melhores, mais focadas em dinheiro dentro do game, tá? Já liga as notificações aqui pra você não perder as próximas dicas. Então o modo história é importante por isso, né? Fazer a história do Goku até a saga Saiyajin vai desbloquear quase todos os outros modos história, fora que o modo história também tá com vários what-ifs insanos que eu não esperava que fosse tão profundo assim, então vale a pena mesmo. E a última dica que eu tenho aqui pra vocês é que a cada saga que você termine do modo história, você vem aqui no Zenô e também no Whis e você passa o rodo aqui em todas as missões que eles têm, porque é muito comum depois de você terminar uma parte da história, depois de você fazer um torneio dentro do jogo também, pra torneio também vale, não é só o modo história, mas você completar várias das missões do Zenô ou do Whis. Tem várias missões dele aqui que são muito fáceis, que é a de você jogar com o personagem uma vez só, ó, use o Goku em batalha 50 vezes aqui embaixo, então pode ser qualquer Goku também, Vegeta, mesma coisa. E tem várias missões do Zenô que dão dinheiro, que é muito legal, mas a maioria aqui dá cosmético pra você usar no modo online, então se você for um cara do modo online vai ser bem da hora. E o Whis no começo é super vantajoso, porque as primeiras missões dele são bem basiquinhas, é basicamente você explorar cada modo ali dentro do jogo, né, de você fazer uma coisinha em cada modo, e ele pode te dar 7 esferas do dragão do Shenlong pra você fazer outro pedido, pedir mais dinheiro pra comprar mais coisa no jogo. Eu sempre falo de dinheiro aqui dentro do jogo, gente, porque ele pode comprar qualquer coisa, então mesmo que você não queira desbloquear personagens, se você tá focando online, compra item online, etc, tá? Mas basicamente a cadeia que tem aqui dentro do jogo é você subir de nível pra você desbloquear mais coisa dentro da loja, e você farmar dinheiro pra você comprar essas coisas da loja aí que você desbloqueia, tá bom? Vendo aqui também, o Whis dá bastante dinheiro, que dá pra você pegar aqui bem fácil, beleza? Se você curtiu esse primeiro tutorial de Dragon Ball Spark In Zero, já se inscreve no canal e liga as notificações aqui pra você não perder os próximos tutoriais que vai ter tutorial a rodo, tá bom? Comenta aqui também outras dicas pro pessoal se ajudar aqui nos comentários, e se você ainda não comprou o seu Dragon Ball Spark In Zero, passa lá na nuvem pra comprar, ou então se você quer comprar DLCs agora, é o momento pra você comprar seus gift cards lá na nuvem também, pra Playstation e Xbox, com opção de parcelamento ainda por cima, cashback, tá? Tá aqui na descrição, beijo, falou, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.